7 motos custom mais baratas do Brasil em 2024 É americano, estamos passando por uma grande reformulação do mercado e eu trago aqui uma listinha atualizadíssima das 7 motos custom que você pode comprar zero quilômetro aqui no Brasil em 2024 Vamos falar um pouquinho sobre isso, com a precificação, com as possibilidades falar um pouquinho de cada uma dessas motos porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente aí na sua tomada de decisão e até mesmo esclarecer algumas dúvidas sobre esse famigerado mercado de motos no Brasil Americano, faz o seguinte, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente pra gente continuar ativos e operantes aqui no YouTube, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, Americano, vamos fazer um comparativo de preços aqui do menor pro maior pra gente ver as possibilidades que nós temos aqui no mercado hoje, zero quilômetro. Vamos começar com ela, que está sendo vendida na casa aí dos R$ 13.186,00, motinha de 150 cilindradas que substituiu a Intrudinha 125 lá no passado que é a chinesa Haoju Shopper Road 150, que é simplesmente uma das motos custom mais vendidas no Brasil na casa das baixas cilindradas. É uma moto que traz aí um motor monocilíndrico de 150 cilindradas, mas provavelmente essa moto deve sair da linha de produção da Haoju no final desse ano de 2024, porque simplesmente ela não homologa mais, né? E possivelmente ela será substituída pela GZS com também motor de 150 cilindradas, mas com roupagem diferenciada, né? Mota injetada. Será que vale a pena investir? R$ 13.186,00, me parece um preço bem convidativo para quem quer entrar no universo custom na baixa cilindrada. Se você não quiser essa moto, tem a irmã mais nova dela, né? Que seria a nossa segunda motoca aqui na nossa listinha das sete motos, que seria a Haoju Master Master Ride, Master Ride que traz uma roupagem totalmente diferente, com o mesmo motor, mas já com injeção eletrônica, tem essa questão aí dos bauletos laterais, roda de liga, uma moto que é uma moto curtinha, eu já vi ela pessoalmente, não tive oportunidade de andar nela ainda, é uma moto curtinha, inclusive esse bauleto lateral aí, deve caber uns dois pão de sal. E olha lá, é bem pequenininha, só para botar uma luva mesmo, uma blusinha de frio, um negócio, não é aquele negócio, né? De moto, estradeira e essas coisas todas, mas tá aí, é pau para toda a obra, custa mais caro, tá? R$ 16.405,00. Será que vale a pena? Ou será que vale a pena investir na Shopping Road com preço de mais de R$ 3.000,00 de diferença aí? Vamos lá, gente, tomei sem voz hoje, que ontem foi uma... Tem uma abusada aí nos gritos e etc. Mas vamos lá. As nossas três próximas motos, são motos que vão chegar a partir do mês de julho, estão confirmadas, a gente já falou algumas vezes dessas motos aqui no canal, e elas inauguram uma era interessante aqui no Brasil, que é o retorno da motorização de 250 cilindrados, inclusive com motos com motor em V, né? Que utilizam motores que são muito similares ao motor da extinta Virago 250, você lembra da Viraguinha 250? Pois é, esse motor renasce com uma tecnologia diferente, pelas mãos da Lifan, né? Que trará aí três motos para o Brasil, na realidade quem trará as motos é a Chineray, né? Que fez um contrato com a Lifan, e a primeira delas, que não tem motor em V, mas que deve ter o melhor preço e a melhor cavalaria, é a Iron 250, que na realidade é a Lifan K19, que será atualizada para um motor de 250, essa que aparece na imagem aqui para vocês, ainda é um motor 150, tá? Mas ela está sendo atualizada, deve ser a primeira das três que, né? Chega aqui no Brasil para a venda em todas as redes, em toda a rede de concessionários aí da Chineray, essa moto fica na casa de 18 mil, esse preço é muito interessante, né? Uma moto 250 com 27.9 cavalos de potência, quase 28 cavalos de potência, vamos colocar assim, na casa dos 18 mil, já começa a competir com um monte de moto de plástico por aí, né, americano? Pensa bem, quanto custa uma moto de plástico hoje? Chega nos 20 contos, não chega? Então, já vai ter opção aí, inclusive para dar trabalho para as motos da própria Rauju aí, essa Master Ride na casa dos 16 mil, fica muito melhor, uma moto 250, né? Vamos dizer a verdade, com cavalaria muito maior na casa dos 18. E as duas outras motos, né? Vou falar aqui da Titanium 250, que é a V16S, né? Que tem essa pegada aí de custo mais modernística, né? Com motor em V, né? Uma moto que vai variar aí na casa de 20, 22 mil, não tem, não bater o martelo exatamente no preço ainda, pelo menos não me foi passada essa informação, é a informação que nós temos que o preço irá variar entre 18 e 22 mil e que possivelmente 18 será essa primeira moto aí que eu falei anteriormente, a K19, né? Então, Titanium 250 V16S, vamos colocar assim, jogar lá em cima, jogar na casa dos 22 mil, tá aí, né? No mercado, muito próximo aí das motos da Royal Field da plataforma J, né? Por exemplo, a Hunter chega aí na casa dos 19 mil e 990, né? Preço de site com frete já incluso, né? Não sei se a Royal Field vai conseguir manter esse preço por muito tempo, mas nós temos também aí as famigeradas Classic 350 e também a Meteor 350, né? Que chega, inclusive é a nossa próxima moto aqui, vamos falar dela daqui a pouco, chega a 23 mil e 790, tá? Mas antes eu quero falar da Denver 250, que seria essa custom clássica tradicional com cara de moto custom, né? Que é a Lifan V16 chegando aí na casa dos 22 mil reais também, né? Trazido aí pela China. Será que vale a pena? Eu acho que adiciona muita competição aí no mercado, principalmente para aquelas pessoas que em um tempo muito curto, né? Anterior, só tinha a opção das motos da plataforma J da Royal Field, né? Começa a se formar um clima de competição no mercado e obviamente quem ganha com essa competição é você, que vai escolher de acordo com o seu gosto, mas também motivado pelo preço, né? Essa é a Meteor 350 na nossa sexta colocação, na casa dos 23 mil e 790, né? Poderia citar que também Classic 350 e Hunter 350, mas como não são motos custom, eu vou só citar, mas são motos que estão como opção também, principalmente a Classic, que tem esse apelo mais clássico, mas é altamente customizável, né? Já viram projetos dessas motos aí, inclusive se você quer fazer um projeto na sua moto americana, não perde tempo não, meu filho, é a nossa empresa, o nosso negócio, moto alto custom, você não pode deixar para trás, não sabe por quê? Guidão, seca-sovaco, pedaleira, se cibar com a nossa assinatura, não é propaganda. E o mais legal, o melhor prazo e o melhor preço do Brasil, você não gasta todo o seu salário para customizar a sua moto. Então, dá uma entradinha nesse WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, tá? No site, no próprio site mesmo, tem um link do WhatsApp, clica em cima e fala diretamente comigo, se você quiser. Vamos lá, feito jabá, vamos continuar aqui. Meteor 350, 23, 790, né? Vai ter uma competição forte aí com essas motos novas aí da Shinerai, né? Inclusive, tem até a possibilidade de chegada de motos da QJ Motors, como a SRV 350, tá? A gente viu num vídeo na semana passada, esse mercado, ele está reservando grandes mudanças em americano. Então, se liga nessa listinha aqui, porque é muito importante para você sintonizar com o que está rolando, tá? E por último, nós temos a recém-chegada da Super Meteor 650, que foi anunciada a 33,990, o modelo de entrada, e a quase 35 mil, que é 34,990, o modelo mais completo, né? Você pode comprar essa moto, por enquanto, é uma reserva feita no site da Royal Field, mas não é no site oficial, é no site supermeteor.com.br, mas você vai esperar, porque essas motos vão demorar um pouquinho para ser entregues, tá? Inclusive, tem até um desconforto com relação ao preço dessa moto, que eu vou trazer um vídeo no decorrer da semana aí para nós, dessa semana que se inicia hoje, né? Então, tem opção no mercado. O lance agora é você decidir qual é a sua moto. E já conta para mim, hein? Aproveita que você chegou até aqui, conta para mim qual que é a sua moto dessa listinha, você vai para outra marca, vai para a cilindrada maior, ó, também, americano, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, dá aquela moral para a gente aí, beleza? Uma excelente semana para você, para a sua família, semana abençoada, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.